Olha, vamos continuando aqui com o nosso TVC agora. O nosso querido Israel Espínola vem chegando agora, trazendo a matéria com uma notícia muito boa, né? Mas muito boa mesmo. Porque é o seguinte, depois de anos convivendo... Aqui na 2, meu querido Leozinho. Depois de anos convivendo ali com a poeira em tempos de seca e barro na época da chuva, moradores do Jardim Dourados comemoram agora a conclusão das obras de drenagem e pavimentação asfáltica. É, mas o mês de agosto é difícil de manter a casa limpa, hein? Este é o Jardim Dourados, onde as obras de drenagem e pavimentação asfáltica foram concluídas. E dá uma olhada na situação. Fumaça, poeira... Agora imagina este cenário antes do asfalto. Conta pra gente, Ana Maria. Era só lama, barro, água poçada. Ali perto da casa onde a gente morava mesmo, ali quando chovia, parecia um rio. Era horrível. Aqui pra você andar era horrível demais. Agora ficou ótimo. Depois do asfalto ficou uma beleza. E dentro do pacote de obras, a prefeitura também deu início à limpeza do piscinão de contenção das águas pluviais. Além da macro drenagem e da limpeza do piscinão, chegou à conclusão as obras de pavimentação, trazendo melhorias para quem mora nesta região. Outra reivindicação antiga foi a pavimentação da rua Ângelo Melão, via de acesso ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Realmente, o bairro Jardim Dourados e o antigo bairro Jardim das Paineiras estamos encerrando 100% em todas as suas ruas, quarteirões, tanto na parte da drenagem, bem como também na parte da pavimentação. Realmente, a Ângelo Melão foi contemplada até a frente do Instituto Federal para poder também atender as necessidades dos nossos alunos, dos nossos profissionais que trabalham no Instituto Federal e poder proporcionar uma qualidade de ir e vir melhor a todos. Bom demais. Eu tenho certeza que a população, nesse momento, está agradecendo porque, depois de tanto tempo, chegou. A gente tem visto isso acontecendo em vários bairros, várias localidades aqui da cidade e que isso não pare, que seja cada vez mais frequente a gente trazer matérias, informações e notícias como essas.